MÚSICA BOLAÇO 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 A BOLAÇO 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 GOLAÇO Uma bola boa É bom Um remember o óbvio que a grandecha brinco É um remember,'s there again Pode, tá Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aplausos 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 Graças a Deus eu consegui ajudar a minha equipe A gente vem trabalhando muito forte no meio da semana Treino intenso todo dia para a gente conseguir se classificar Não está sendo fácil, mas com certeza a gente vai chegar lá Hoje uma vitória especial, não só porque você fez três gols Mas foi contra o líder, o Batatais Uma partida difícil, faltando duas rodadas O Botafogo do meio do campeonato para cada amostra Que pode classificar, deve se classificar e chegar na segunda fase Num nível bem melhor do que aquele que começou a competição Eu particularmente não gostei na primeira rodada ter perdido para o Batatais Eu não consegui nem dormir à noite E eu estava pensando que a gente tem que dar o máximo mesmo A gente tem que se entregar todo o treino E com certeza a gente vai chegar muito longe ainda Porque tem muitas pessoas que desconfiam da gente Mas a gente vai chegar muito longe, se Deus quiser E o Botafogo vem crescendo na hora certa Chegando aí na segunda fase Não começou muito bem a competição Mas agora vem crescendo na hora certa Vai conseguir a classificação e chegar na segunda fase Com uma força a mais A gente é menino novo, nós temos muito a crescer ainda E se Deus quiser a gente vai continuar evoluindo E vamos chegar muito longe ainda Nesse paulista Sabíamos da importância que tinha o jogo de hoje Para o crescimento dos meninos Era o líder, dar moral para a gente Estamos na briga pela classificação E numa crescente Na hora certa, na hora que foi planejada Atrasamos um pouquinho o planejamento Para crescer nessa hora É claro que em futebol você não consegue Manipular os resultados Ficamos um pouquinho para trás Mas hoje estamos Se acabasse hoje o campeonato Estaríamos classificados Mas estamos na crescente boa Fico feliz pela apresentação dos meninos Pela vitória, pelo modo que se apresentou Tomamos os dois gols Mas foi um detalhe lá individual Mas tivemos força para recuperar Mas é boa a crescente que vem Na hora certa E mudou na equipe, Juninho Dessas últimas rodadas para cá Primeiro turno Bem abaixo daquilo que se esperava Acho que você até admite isso Botafogo brigando lá embaixo Algumas pessoas até não acreditavam mais Que o Botafogo poderia dar uma reação Até porque classificam apenas dois E um terceiro O Batatai já veio aberto alguns pontos O Monte Azul também Mas aí nas últimas rodadas O Botafogo vem vencendo, vencendo e vencendo E vai conseguir a classificação É, eu falo sempre Nós trabalhamos com formação Então são meninos de 15 anos Que muitos nunca disputaram o campeonato paulista Só a nível de escolinha É normal você sentir o campeonato Você não ter noção de como que é A pegada do campeonato O nível que é Esses meninos Principalmente no 15 A gente já está há algum tempo ali E sabe que cresce a partir da quinta rodada Esse ano atrasou um pouco mais Mas eles vêm numa crescente muito boa É o nível de maturação deles A experiência que vai ganhando no campeonato Então a tendência é crescer Ainda bem que estamos crescendo Na parte final da primeira fase E conseguindo a classificação A gente entra forte para a segunda Juninho, o Botafogo briga pela segunda posição Ou classificar como um dos melhores terceiros Liderança já não dá mais, né? É importante essa segunda colocação Ou você acha que não tem tanta diferença Classificar como segundo Ou um dos melhores terceiros? Você acha que na segunda fase Talvez você pode até cair num grupo Até mais difícil Cair numa colocação melhor Eu acho que o importante é classificar nesse momento Eu acho que a importância é os meninos Continuarem nessa crescente que vem tendo E classificar Independente se é segundo Se é terceiro O importante é classificar Eu já classifiquei em primeiro E caí num grupo muito difícil E como já classifiquei em terceiro E caí num grupo mais fácil E passou da segunda fase Não tem grupo fácil, né? Aí é todo mundo que classificou É só time de qualidade Mas o importante é a crescente O nível que eles vêm se apresentando E como que vai entrar na segunda fase mais forte E como que vai entrar na segunda fase mais forte